Olá, sejam bem-vindos a mais um OndaTec. Eu sou Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa e hoje a gente vai trabalhar muita coisa legal sobre textos. Vamos trabalhar interpretação de textos com diversos materiais, nós vamos identificar a finalidade dos textos, ou seja, para que determinados textos servem e vamos reconhecer efeito de sentidos decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão. Vem com a gente nessa onda? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender para que servem os textos, ou seja, por que esses textos são escritos? Qual é a finalidade que eles têm? Segundo ponto, de que formas o texto pode se apresentar? O texto pode se apresentar através de um gráfico, através de uma charge, através de um cartoon, através de uma história em quadrinhos, de diversas maneiras. A escolha das palavras interfere no sentido de um texto? Ou seja, quando eu vou falar ou escrever, seja qual for a forma de produzir o texto. Que diferença vai fazer a escolha das palavras? Se elas vão estar no seu sentido original, no seu sentido figurado, como é que essas palavras vão interferir na mensagem que vai chegar até o meu receptor? Porque quando nós produzimos textos, nós somos produtores, emissores, e quem recebe é o interlocutor ou receptor. E também nós precisamos entender que os textos, eles têm características que ajudam a saber qual é a sua finalidade. Então se você reparar, uma bula de remédio, ela tem uma escrita diferente de uma receita de bolo, por exemplo. Por quê? Porque cada um se destina a uma finalidade, ok? Vamos comigo aqui agora nessa questão? Vocês percebam que nós temos uma charge, tá? As charges, elas sempre trazem uma reflexão, uma problemática, não no sentido direto, mas muitas vezes elas usam de outras palavras e outros argumentos para que nós percebamos a crítica social que vem nela. Às vezes com o humor, às vezes só a crítica social. Então nós temos aqui uma charge que tem vários peixes e eles olham e dizem assim, não vejo luz no fim do túnel. Então a gente já consegue perceber aí pela charge que nós temos uma questão ambiental. Então se é uma questão ambiental, é um problema social que vai requerer de nós uma reflexão mais crítica. E a questão é a seguinte, a finalidade deste texto é, ou seja, essa charge, ela foi feita para quê? Primeiro, apresentar soluções para um problema ambiental. Se a gente voltar lá na charge, a gente vai ver que ela não está apresentando soluções, ela está nos trazendo um problema. Refletir sobre um problema ambiental. Quando a gente vê toda aquela poluição, quando a gente vê os peixes dizendo que estão percebendo que não tem luz no fim do túnel, o que é que eles estão trazendo para a gente? Será que é uma reflexão dessa problemática? C, convencer o leitor sobre um problema ambiental. D, divulgar um problema ambiental. Será que é somente mostrar, divulgar e dizer, olha, está aí pronto? Ou letra E, promover um problema ambiental. E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá conferir a resposta? Então, a finalidade desse texto é refletir sobre um problema ambiental, certo? Aí você pode pensar, poxa, mas não poderia se convencer o leitor? Não, ele não quer convencer o leitor, já está convencido de que existe um problema ambiental. O que precisa ser feita é uma reflexão sobre este problema. Então, resposta da finalidade do texto é refletir sobre um problema ambiental. Até a próxima, fiquem bem!